o meu filho faz suas histórias lá pega as suas histórias as histórias da hora da época que eu jogava no Santos eu tava eu participei de um podcast também lá na minha cidade lá o pessoal contando a época do Durvaldo assim nossa cachorra de rica que eu contei na época lá atrás né cara você quiser eu vou perguntar de vida de jogador tá mal vivo já então tá ótimo ver o som como é que tá aí para nós e o som tem que ser bom né porque senão galera não não escuta o João o som tem que ser bom João tá bom na imagem tranquila então vamos lá boa noite pessoal estamos ao vivo para o pessoal que tá nos acompanhando no YouTube e quem tá nos escutando em Spotify as outras redes muito obrigado pela audiência hoje nós estamos aqui com o campeão Caldeira Capitão do Democrata e hoje a gente vai falar sobre futebol sobre vida de jogador que todo mundo acha que é muito tranquila né milhões na conta era muito obrigado por vir lá eu que agradeço né primeiro boa noite né obrigado pelo convite né é um prazer estar aqui a gente poder falar do futebol né que a gente pelo menos eu eu que eu faço desde pequeno né um é um prazer enorme estar aqui e comemorar um pouquinho né falar um pouquinho da de ontem né de ter sido campeão foi um título assim né muita luta e tudo certo a gente pôde conquistar esse título né para a torcida aí do Democrata cidade também e foi o terceiro ano de Democrata é verdade né eu cheguei aqui em 2020 né nos últimos cinco jogos né da depois da pandemia é e o time tava brigando para não cair acho que tava em oitavo ou nono lugar se não me engano e muito trabalho né com o professor Paula né que já foi um tempinho que eu já trabalho com ele com o diretor Tiago também a gente conseguiu tirar o time quase classificando ficou faltando dois gols né na naquele ano e a gente foi embora aquele gostinho né pô podia ter ter conseguido né e a gente teve o convite voltar em 2021 voltamos né fomos um tipo um time assim maravilhoso né muitos jogadores assim dedicado né e foi muito bom a gente conseguiu acesso infelizmente o título não veio né a gente acabou perdendo a final por Vila Nova mas aí voltamos esse ano esse ano conseguimos né consegui manter o time na primeira divisão e consegui a vaga na série de agora o título né que foi fechar com chave de ouro então tô muito feliz cara muito feliz de verdade e o legal que na semifinal você descontou do Vila Nova né é verdade rapaz tá em cara aquela derrota que eu falei já era lá assim a a gente a gente sentiu cara a gente sentiu porque a gente jogou melhor que eles assim né é os números que os mostram né depois a gente foi o número a gente tava com mais pós de bola tivesse mais chance de gol felizmente eles foram mais eficientes naquele dia né e a gente ficou mordido cara a gente falou nossa não acredito cara e lá a gente sabe como que é difícil jogar lá né eu conheço a maioria sempre foi difícil foi eu conheço assim a maioria dos jogadores lá meu conheço do goleiro atacando coisa tudo mundo cara tudo que eu já joguei junto já veio contra muitas vezes né o glaicon parceiro cara amigão meu que nós jogamos um 2020 né o Danilo Belão jogamos junto aqui mora do lado da minha cidade Vista Alegre lá em São Paulo o Cadu Zagueiro jogamos junto no Bragantino então tipo se eu conheço o Renan Mó jogou comigo no Santos então assim conheço quase conhecer quase todo mundo do time deles né e a gente sabe como que é difícil jogar lá né e graças a Deus a gente foi lá e conseguiu né essa vaga para final e ontem deu tudo certo para nós graças a Deus e o jogo ontem começou difícil mas o gol veio muito bem rápido rapaz e segurar a torcida gritando tava como eu tava comentando aqui agora para vocês foi bom se foi ruim né fazer o gol cedo é porque depois a gente tomou um sufoco ali cara mas a gente conseguiu graças a Deus segurar ali né e pode sair da campeão fechar com chave de ouro toda essa essa campanha que a gente fez esse eu tô aqui há três anos acho que eu acho que se não me engano eu e o o Albertinho acho que os mais velhos de casa né é o ano passado tinha esse ano o ano passado esse ano pivô Pedrinho Mateuzinho né Odida Henrique então assim é até tá comentando que a minha namorada tá aqui acompanhando a gente né eu falei assim a gente fechou com chave de ouro né e dever cumprido né assim a gente eu agora me despeço do clube né espero que possa voltar ano que vem né mas assim com dever cumprir né desses três anos ter conseguido o título né acesso e e deixar o time na primeira divisão brigando né agora o ano que vem a série D a Copa do Brasil se Deus quiser isso é bom demais né a torcida e a cidade que merece demais e talvez a vaga nos dois né sim o mais importante é isso né isso é bom né para o clube isso é ótimo né para nós jogadores também para nossa carreira para nosso currículo né é que eu falo sempre até eu era um dos mais velhos do grupo né e o Dida a gente sempre falava né que a melhor coisa que tem é você deixar o seu legado no clube o legado é só com título né você só lembrado com título e graças a Deus a gente conseguiu fazer isso né cara e você falou algo legal é a vaga na série D no Copa do Brasil ele estica o calendário a maioria dos clubes do Brasil o pessoal acha que é pô ganha muito dinheiro joga o ano todo não é verdade você joga ali três meses e acabou o ano é o contrato agora mesmo aqui no democrático foi de quatro meses cinco meses e acabou agora nessa novembro preparação é a gente começou a treinar dia 6 de dezembro aí foi dezembro janeiro fevereiro março agora abriu finalzinho de abril então foi cinco meses assim e agora assim eu tenho agora para frente né tem um eu acertei na morência para jogar o módulo dois junto com o treinador né professor Paulo também vai para lá com o Thiago mas se não tivesse nada eu ir embora para casa de férias então tipo assim aí agora era sete meses é complicado e agora tipo assim o ano que vem né com o calendário cheio né a gente se apresenta assim é no mínimo acho que se apresenta aqui em novembro também ficou ano inteiro e sempre a capacidade para o clube é excelente cara você tem um tempo maior de contrato de salário né é como a gente fala né pô a comida na mesa né então você é excelente cara então eu assim eu tô muito feliz cara todo mundo que eu tenho conversado assim eu tenho faz o tanto que eu tô feliz né de poder assim é dever ser super cumprido né como todos esses anos a gente poder conquistar um título assim num clube é fica marcado para a história mesmo isso é legal mas vamos começar lá do seu início de carreira cara como é que é o início de uma carreira de um jogador profissional no Brasil como é que funciona isso é todo assim todo menino assim é moleque assim né tem o sonho de ser jogador de futebol né e comigo não foi diferente eu o pai falava que eu demiei com a bola debaixo do braço né como ela precisava jogar bola todo dia jogando bola desde os meus 8 9 anos jogando bola eu saí de casa com muito cedo né saí de casa com 13 anos foi jogar no marília é uma cidade perto da onde que eu nasci que eu sou de monte alto são paulo não fica 200 quilômetros assim de distância e lá eu fiz minha base sub 15 sub 17 e do sub 17 fui direto profissional naquele ano eu joguei eu fiquei 2005 2009 2009 eu joguei o paulistão 2009 infelizmente a gente caiu para a segunda divisão e dali eu fui vendido por santos na época eu era muito novo já tinha jogar tava jogando né eu fui vendido por santos ali começou minha carreira fiz o contrato cinco anos graças a deus tive a primeira de ir para a seleção sub 20 a gente foi vice campeão no uruguai naquela seleção ali tinha os carros patrick henrique hoje está aqui na américa é o juan jesus zagueiro que tá na roma o alexandra que está na juventude está em direto e para seleção o elito a galera né então assim eu sou muito grato a deus né por tudo que tem proporcionado até hoje no futebol já tô um pouquinho velho já né e assim sou muito grato a deus nem por por todo esse tempo na bola e ter conquistado todas essas coisas né depois do santo ali eu rodei muito né botafogo guarani bragantino mirassol rodei muito eu tenho mais de 20 norte nordeste eu vi eu tava vendo lá os gols o colácio de falta o seu primeiro colácio de falta do vídeo foi o único também tem que repetir eu nunca mais consegui fazer também aquela bola ali é difícil acertar a gente ganhou de 1 a 0 aquele jogo ali eu tava no jaraguá em goiás a gente foi contra o foi contra o jataiense foi em 2018 aí o pessoal na bola fernando que vou fazer esse gol eu sei que até então eu tenho uma história engraçada o goleiro dos caras era o cléristo e ele jogou comigo no marido 2016 aí beleza eu batia eu fiz o gol tá aí acabou o jogo foi conversar com ele fosse em caldeira vem cá cá tava o seu batata o iran e o renatinho na bola dos quatro eu jamais imaginar que você ia bater a falta e fazer o gol cp é duro desse jeito que eu falei também não sei se você me expressou eu fiz o gol tá a gente brincando né assim então é eu tô muito feliz feliz assim cara com a minha carreira até hoje né tudo time que eu já passei é até falo né que esse time aqui a gente se identifica eu me identifiquei muito né com o clube né com a cidade né gosto muito daqui e espero assim né que possa dar continuidade né o ano que vem essa história bonita que a gente formou né a gente possa conseguir mais títulos para essa cidade para torcida que merece né e hoje por exemplo uma criança que quer jogar profissionalmente futebol começar no time ele tem que começar mais cedo você falou 13 anos hoje eu escuto menino de 8 9 anos tendo que viajar morar em outra cidade hoje é muito hoje muito cedo né hoje cerveza escolinha aí tem sub 5 né sub 7 é o dente de leite né que a gente fala né e eu sempre falo é que eu até brinco eu brincava com os meninos assim possui o pé duro desse jeito ruim de bola conseguir é assim jogar em time grande né joguei na época do santos né 2009 2014 né quando nem mais é ganso a cena robinho tudo essa galera louca tudo sabe é tudo você que são são de vocês que são bons de bola não vai conseguir eu sempre falo né nunca deixe dos seus sonhos jamais deixe ninguém põe uma pedra no seu sonho falar que você não consegue eu escutei muito na minha vida a parte jogar bola vai estudar rapaz você canela duro desse jeito aí vai jogar bola rapaz não sei o que então tipo assim eu usava aquilo ali como motivação foi não é meu sonho eu gosto eu gosto aqui eu vi eu sempre quis jogar futebol desde pequeno eu não vou desistir cara eu treinava treinava então eu sempre falo para os meninos mais novos assim para nunca existir cara nunca existir seu sonho independente se é futebol ou qualquer outra profissão também você nunca existir se você tem esse sonho que você corre atrás hora sempre a deus e e mete bola que você vai conseguir e eu graças a deus eu tô podendo até hoje viver esse sonho aí desde pequeno e sou muito grato a deus por acaba sendo mais cabeça do que técnica né sim verdade e a gente quando a gente sai de casa que eu saí de casa muito novo né com 13 anos né na época minha mãe meu pai nossa ele ficava doido comigo né louco novo eu tenho meu filho hoje 12 anos eu não imagino ele ele saindo de casa para jogar bola que um ano a idade que eu sair né e se perguntar pra mim ah você quer que teu filho joga bola rapaz às vezes dá pensar né porque a gente sofre muito né cara mas assim tudo vale a pena né tudo vale a pena e e assim eu saí de casa muito cedo né a gente acaba ficando calejado vamos dizer assim cedo né porque a gente vai aprendendo a viver assim né longe do pai e da mãe a gente vai passando por algumas situações a gente vai ficando calejado a vida assim né então como eu falei eu sou muito grato a deus e por tudo que eu vivi até hoje assim no meio do futebol né porque a gente vai aprendendo né cara a gente vai vivendo e é uma coisa que a gente sempre gostou então isso é bom o cara e e aí time pequeno por exemplo você falou começou numa ilha o pessoal acho que a viagem de avião é viagem de tudo é busão e não é sério e da grota pode chegar lá 7 8 horas de viagem jogar e voltar e não adianta lá vai mais dois anos não existe aí cara assim quando você vai para um time maior né que nem é porque você não cheguei no santo eu ficava maluco fala nossa que estou no santo estrutura né nossa olhava assim eu falava meu deus do seu cara eu fui eu fui ver a praia pela vez eu tinha 18 anos de idade eu olhei assim eu fui nossa não acredito que eu estou no santo olhava escudo assim ficar tudo no santo aí olhava o neymar olhava ganso olhava robinho olhava tudo aquela galera eu falei eu estou aqui no meio desses caras então tipo assim é é gratificante né mas no começo é é doido cara doido você começa um time pequeno assim você tem que ralar mesmo você conseguir chegar lá né e às vezes é mais difícil você se manter do que você chegar lá porque quando você chega você se acomoda e fala já estou aqui pra mim já está tudo bem tranquilo não é onde o pessoal vem e te toma o teu lugar você tem que ralar todo dia então assim é duro cara o negócio e é por isso que muito jogador se perde às vezes sim porque a gente às vezes o pessoal assim quando você joga em time menor é quando você chega em time grande você pensa que você não tem que treinar mais você pensa que você não há não pra mim já tô bom já tá bom aqui já tô em time grande tô recebendo um salário bom não pra mim tá ótimo eu vou para o banco aqui tal não tem que ralar para você sempre tá jogando é porque só é visto quem tá jogando quem tá aparecendo né e às vezes onde que a pessoa se perde se acomoda não pra mim aqui já tá tudo bem eu mesmo eu posso falar na época do santos eu eu joguei muito pouco no santos nem eu acho que em cinco anos eu joguei 20 jogos titular muito pouco também para casar a água que eu tinha de jogar jogar assim é tem essa melhor que jogar da cena do rival pra mim foi assim a melhor dupla hoje eu converso com o draceno assim direto conversa com ele é um amigo que eu tenho assim que eu fiz na bola um cara que eu tenho como espelho exemplo não só dentro de campo mas fora profissional um cara de caráter assim cara sensacional quando eu machuquei o joelho que eu tenho sei cirurgia né eu tenho três direita e três esquerda a primeira vez que eu machuquei ele foi o primeiro cara me ligar que ele também tinha cirurgia né me ligado falando não aguenta aí força tal que eu já tinha eu já operei eu sei como que é tal e era difícil cara você vê draceno rival é pra mim foi a melhor dupla de zaga durante três anos seguidos no brasil porque até os números mostram né foram campeão paulista libertadores copa do brasil e era difícil jogar cara mas assim eu eu às vezes eu via que não ia jogar eu pegava e saia emprestado né aonde comecei rodar um pouco foi por red bull aí fui campeão da 3 em 2010 em 2011 eu fui pôr o égitar para jogar o paulistão fui campeão do interior na naquele ano ainda 2012 eu fiquei no santo fui campeão paulista onde eu fiz o primeiro gol profissional o elano cruzou a bola fiz o gol de cabeça naquele ano e naquele ano fazia acho que quatro meses que eu tinha perdido minha mãe a mãe tinha falecido né e na hora que eu fiz o gol tentei tirar a camisa o muricy me deu uma dura rapaz eu vi que você começou a tirar e você desceu com ela rapidinho assim me deu uma dura cara nossa eu fiquei assim emocionado queria tirar a camisa e tal e assim eu comecei a rodar muito né porque às vezes eu não jogava e às vezes eu falava vou ficar aqui no santo sem jogar nem às vezes nem ir para o banco tal já não vou começar a rodar onde comecei a rodar botafogo bragantino e aí é uma decisão sua do jogador minha né porque tipo assim é que não a gente estava falando às vezes se acomoda tô no santo tá bom mas você não tá indo para o jogo às vezes você não tem treino direito cara que é muito jogador né então tipo assim você não está tendo oportunidade aonde que eu preferi sair aí eu saía jogava que nem eu fui para o bragantino joguei na série b tinha 38 são 38 jogos joguei 28 jogos da série b é eu fui para ver se de natal jogar a série b em 2011 fui botafogo de ribeirão é mirassol então tipo assim eu rodava e eu sempre quando eu ia graças a deus eu jogava né isso para mim foi times médios vamos falar assim times guarani a estrutura guarani também e assim foi bom para mim né porque você vai criando experiência nem jogando né que eu como eu falei aqui no começo né só é visto quem quem tá jogando quem tá aparecendo né então para mim foi ótimo assim né apesar de na época me apesar de ficar bravo comigo você ficar aqui daqui a pouco aparece oportunidade tal para não tô nem treinando direito mas vou ficar aqui mas eu vou aproveitar a oportunidade a habilitação no santo mas não estou jogando então lógico que todo mundo quer jogar mas você não está tudo por nós tem que sair rodar tem que aparecer foi isso que eu fiz na época né e não me arrependo nunca lógico que eu tenho título né no santo né campeão paulista 2012 copa do brasil 2010 da libertadores 2011 fica marcado né e aí até brinca se eu faço cinco títulos que eu considero considero mesmo foi 2012 que eu joguei e fiz gol eu não joguei tava ia para o banco às vezes eu tava inscrito não conseguiu a medalha ganhou a medalha assim considera claro mas assim a gente foi ativo é diferente quando você joga né quando você participa tá é diferente é um gosto diferente né mas como eu falei eu sou muito muito graças a deus por tudo isso cara você pegou o início do robinho ou no início do neymar quase até a despedida dele foi foi em 2013 quando ele saiu eu lembro que eu tenho muito muitas fotos é no celular nessa procurar na internet no google assim tem muitas fotos assim nós pequenininho cara de pamonha que eu falo para ele é um lecão assim né e é no começo ali a gente já vi a qualidade dele sabia que ele já era um cara diferente eu fico p da vida quando eu vi os cara conectando esse cara né porque assim eu convivo com ele né eu eu sei quem é ele como pessoa ali fora do campo né e eu falo se eu tivesse a qualidade que ele fosse bom de bola igual a ele eu seria pior que ele mais chato ainda no meio de jogando né porque assim só quem sabe nada dele como pessoa do caráter dessa aqui que tipo assim o pessoal muito pega muito no pé dele né sabe então eu pessoal falar mas se defender eu defendo né porque eu só convivi com ele porque eu sei quem que é ele né e a gente torce ele brasileiro a gente torce para que agora na copa do mundo ele tem dois gol é que ele possa que ele possa e rebentar e trazer esse mais um mais um título aí mundial para a gente né na copa do mundo a gente tem que torcer para isso que a gente não pode ficar às vezes como eu vejo muita eu fico louco sair cara nosso meio futebol pensar mas tomara que não sei o que querendo mal sabe se conheci não conhece meu cara fica falando então mas eu acho por azar dele nosso ele foi o ícone de uma geração só tinha ele sair só ele o ganso foi e caiu muito rápido o ganso na verdade ela lançando uma vez de pau né o paulo ele ele machucou muito né ele teve muito problema de lesão e tipo assim igual eu também eu passei assim dois e três anos da minha vida só operando só operando rompendo cruzado isso com menos ligamento e o paulo ter esse problema ele machucou na época ele tem os dois joelhos operados igual eu dois cruzados e né porque ele acho que ele estava meio assim p da vida assim ele não ia tratar então o joelho dele começou a dar artrose e tal então eu acho assim acho que ele mesmo sente que ele meio que a culpa é dele mesmo assim de não ter tratado o joelho direito o joelho dele na época tal né porque depois que seu opção ele foi pro são paulo ainda ele não corria direito assim porque você vai ver que ele estava travado a gente foi discutir a qualidade do ganso é piada é pra mim é uma época quando eu cheguei no santo quando eu cheguei no santo eu olhava assim o neymar e o ganso eu falava pra esse cara vai ser melhor do mundo aqui um dois anos porque era brincadeira que esse cara jogava só que infelizmente a cirurgia atrapalhou um pouquinho a trajetória dele né e são caras bons então nem mais tem essa cobrança porque ele tava na geração assim assim agora começou a surgir outros brasileiros na europa que foram muito novos né e aí você começa a partilhar né a seleção você vê o anthony anthony rafinha caro rafinha a gente nem sabia quem era o cara do nada explode a qualidade deles que eles têm né então assim eu acho que o brasil está muito bem servido assim e espero que na copa do mundo a gente possa no cara você vê o paquetá eu sou flamenguista então vejo ele a categoria de base nem jogava muito só que não do nível que ele está hoje ela não pra fora é esse assim cara cresce muito eu falo assim ainda até que eu acompanhei esse crescimento nem mais no santo né quando o robin chegou eu nunca vi um jogador crescer tanto assim é tecnicamente é assim ficar mais experiente mais calejado como a gente fala quando robin chegou no santo eu nunca vi na minha vida um jogador crescer tanto como o neymar na época e até eu falo assim que às vezes eu percebia muito assim eu gostava de ver ele faz até hoje né quando ele joga aberto ele a bola vem nele ele empurra o cara aí ele recebe e vira de frente aí vem de frente quem pega o homem mas não e até hoje vai disparar e vai embora é hoje ele faz isso cara então assim ele foi aprendendo ao longo do tempo aprendendo isso com o robinho com o pessoal dali o pessoal mais velho né e o neymar é um menino humilde cara ele escuta muito tá então assim eu torço muito pra ele que ele possa é trazer esse esse caneco pra gente aí na copa do mundo eu torço muito cara a gente é brasileiro e assim depois eu não sei o que aconteceu cara não sei o que aconteceu eu fui tomar ele o ano passado ele estava no rio branco do espírito santo a gente jogou contra estava no esportivo da esportivo ferroviária a gente trombou lá e eu conversei um pouquinho com ele assim então tipo assim eu achava que ele ia voar cara e assim foi uma grande tristeza assim na minha vida eu não vê ele jogando em time grande assim porque a qualidade que ele tinha era fenômeno pude ver acompanhar de perto do Nicão que jogou a gente tem muita foto até no instagram tem muita foto aí do Nicão era um jogador que a gente via assim já qualidade né hoje você vê estourado aí tá no São Paulo o Nicão acho que ele começou muito no América no Atlético Mineiro ele começou mesmo no Mirasol eu jogava contra o Nicão é engraçado essa história assim a gente jogava esses caras assim a gente jogava muito contra na época de Juvenil e Júnior porque tipo assim a gente era a mesma idade então a gente ia jogar que nem eu joguei muito contra o Nicão na época do Mirasol Marinho e Mirasol era clássico lá né jogava muito junto contra né depois a gente foi se trombar no Santos no Júnior depois no profissional tudo então a gente já via assim a qualidade que ele tinha né e o Neymar né o Neymar a gente como eu falei já via a qualidade que ele tinha assim e sabia que ele ia estourar né a gente subiu muito cedo né mas é uma das maiores assim tristeza que eu tive assim de ver um cara o próprio Ganso também o Paulo né o Paulo assim e eu achava que ele ia ser melhor do mundo na época porque ele tinha até uma proposta pro Mila né e eu falei rapaz imagina esse cara lá no Mila estourar pato Ronaldinho Gaúcho na época né se dói eu falei nossa mas vai ser batata esse cara fazer esse cara jogar ele vai ser o maior do mundo fácil infelizmente não conseguiu né muito por causa das lesões também né então assim foi uma das tristezas da minha vida assim foi ver assim esse menino Giovanni o Paulo e outro assim né que a gente agora não vou lembrar assim mas foi uma das tristezas da minha vida não vê eles vingar e jogar em time grande assim na Europa e dar sequência na carreira assim né cara e aí você foi acabou o contrato com o Santos na época eu meu contrato acabou em 2014 e aí eu fui para o Guarani de Campinas jogar o campeonato polio da Série A2 confinado do Marcelo Veiga né ele me levava para todo lugar esse cara era fenômeno treinador não sei se você lembra dele o Marcelo Veiga ele foi treinador meu no Bragantino depois eu fui ele foi meu treinador no Botafogo foi onde corrompiu os ligamentos contra o Guarani no Paulistão em 2013 e ali ele até fez uma eu falei assim ó vou fazer uma prova pra você quando você voltar eu vou te levar pro time que eu tiver eu falei não beleza professor e tal e eu triste na época né tinha rompido aí eu voltei pro Santos voltou pro Santos pra tratar tratamento cirurgia tudo eu perei mais duas vezes o joelho aí em 2015 eu fui pro por causa da mesma lesão você teve que fazer o pino do joelho o pino saiu aí o médico foi e apertou aí saiu de novo e deu fibrose aí ele teve que raspar a fibrose e cortar a cabeça do pino eu tenho a cabeça do pino até hoje em casa eu tinha um presente falou ó tá aqui o que tá te atrapalhando aí e aí meu joelho ficou bom na época aí eu fui pro Guarani em 2015 quando acabou meu contrato em 2014 né e lá eu joguei 10 jogos aí no treino cara coisa assim mais boba né fui cabecear a bola meu joelho eu caí em cima do joelho esquerdo e ele fez assim ó aqui eu rompi todos os ligamentos de joelho todos todos os ligamentos de joelho uma tacada só e eu lembro até nessa época que a história meio engraçada né tinha o médico do clube era o Vanderlei Rondini pensa num bicho engraçado ficava só brincando e eu lá chorando que eu tinha rompido a fíbula na época eu não sabia né meu joelho doía de marca mas doía e eu lá chorando cara aí ele chegou assim no lá no aí ele veio né aí ele falou assim que tá chorando desse tamanho chorando rapaz aí eu falei ó doutor tá doendo meu joelho cara acho que eu rompi os ligamentos e tal não sei o que ele falou ai se você já sabe o que você tem então eu não vou fazer exame e tal aí brincando assim comigo pra ver se eu descontraia e tal né eu falei ó doutor não sem palhaçada e tal amanhã vamos fazer esse exame aí que der já me fala logo já pra mim ver o que eu vou fazer da minha vida ele falou calma não é assim que fala não pode dar notícia de uma hora pra outra tem que ir beleza aí no outro dia cedo cara acordei ele me ligando ó eu tinha feito a ressonância de tardezinha né aí falou ó deixa eu te falar um negócio tinha um gatinho tava andando em cima da casa assim ó aí ele foi pular em cima da pra árvore ele escorregou e caiu rompeu todos os ligamentos do joelho você acredita nisso? eu falei que que tem doutor eu falei igual você você rompeu todo o ligamento do joelho cara ó cara eu passei olho rapaz cara maluco velho eu comecei a chorar cara de raiva de estar brincando com o negócio sério e eu ter rompido o ligamento eu falei não doutor você está de brincadeira você está bravo? eu que tinha que estar bravo com você você vai me dar trabalho na cirurgia porque eu vou ter que te costurar lá ó aí eu falei olha esse cara velho então tipo assim tem umas histórias assim no meio de futebol cara e ali eu aonde que eu machuquei de novo eu fiquei um ano e dois meses parado cara e você tinha contrato com o Guarani esse tempo todo? eu te fiz um contrato de um ano com o Guarani e eu fiquei um ano e dois meses parado cara aí eu saí de lá na época eles me recuperaram tudo normal e eu fui pro Marília voltei pro Marília time que me revelou né porque eu tinha saído vendido e tal pra jogar o Paulista da A2 né série A2 e lá eu joguei três jogos num jogo contra o São Caetano ainda eu fui virar assim eu fiquei no joelho esquerdo quando eu rompi os ligamentos no Guarani eu rompi o cruzado os dois meniscos os dois colaterais a fíbula o canto posteri deu uma fissura no fêmur na tacada só você está louco e aí quando eu voltei pro Marília em 2016 eu fui virar num jogo contra o São Caetano eu fui virar assim pra correr atrás do atacante eu estourei de novo o menisco colateral e lá eu ranquei ele então o menisco colateral já tinha arrancado e ali pra mim nossa ali eu desanimei cara ali eu falei nossa não acredito que eu tô passando por isso cara e assim eu já tinha né quando eu tinha jogado no Santos ter sido campeão tudo já tinha um certo nome ali todo mundo já estava desconfiado de mim e falava será que a Cadeira vai voltar a jogar? na cabeça deve dar um tabulhão ele vai voltar a jogar vai machucar de novo aquela coisa assim fichado e na época eu pensei em parar eu falei ah vou parar de jogar bola vou sei lá fazer outra coisa você estava com 26? eu estava com 26 26 para 27 anos eu falei ah vou parar de jogar cara porque não dá mais vou ter que operar de novo aí a gente pensa ah fazer o tratamento de novo porque mesma coisa fica parado é nossa mas aí assim né aquele sonho né desde pequeno né como eu falei né não vou continuar não vou desistir do meu sonho não e aí eu fui aos pouquinhos fui voltando a jogar cara aí em 2019 no aquecimento cara eu estava no Jaraguá jogando na segunda divisão lá do Goiás eu fui batendo a bola no aquecimento do jogo contra Jataense eu fui batendo a bola assim ó eu rompi o eu estourei de novo o menisco mas do medial aí eu fui e ranquei então esse juiz ele disse que ele aqui eu já não tenho mais menisco aí tipo assim não tem mais eu falei agora aí tipo assim e é uma dor cara nossa até o Paulo brinca comigo assim quando acabam os jogos no outro dia ele fala assim ó deixa o véi em paz chamou de véi né deixa o véi em paz deixa lá com o juiz ele está inchado eu fico um dia sem treinar cara com o juiz ele sem inchar é no outro dia eu poder treinar normal porque dói muito né que você vê quem acho que já operou aí sabe né não tem mais meninos sabe o que eu tô falando o joelho incha já tá cartilagem com cartilagem então já osso com osso né então dói muito cara dói muito assim e às vezes até eu com a minha idade que eu já tenho já falei rapaz será que eu vou você tá novo será que eu paro e penso em parar será que o que que eu faço na minha vida será que eu continuo mais uns dois três anos e tal graças a Deus que ele está acontecendo e a gente está conquistando as coisas aí mas vamos ver vamos ver que Deus tem pra gente aí você falou da pensar em parar e tudo e como é que é na cabeça de um jogador pô jogo bola desde 13 anos tô fora de casa tô com dano 31 32 vou pensar em parar rapaz é assim eu até brinca eu tá ó pra você ver como que é as coisas né ontem eu tava conversando o goleiro do da tombense ele é padrinho da minha filha né Rafael Santos né eu joguei com ele no Bragantino no Botafogo e no Guarani aí eu tava comentando eu falei ô Rafa acho que eu tô daqui uns dois três anos eu vou parar cara meu joelho tá doendo e tal aí eu falei assim não ele continua rapaz não sei o que eu falei ô Rafa eu não estudei eu burro onde que eu vou ganhar onde que eu vou ganhar um salário assim eu não sei o que eu faço cara eu não estudei como é que eu vou fazer da minha vida eu falei não rapaz continua jogando vê até onde você vai e tal eu falei se eu continuar eu vou continuar no meio da bola né que pô eu faço isso desde os meus 13 anos de idade né a época ia ter duas risadas antes do jogo assim ó ele tava ele foi ver o campo assim a gente conversando e aí ele começou a dar risada e falou mano você não existe cara antes do jogo afinal você tá falando bobrinha aqui né a gente brincando ali mas é uma coisa séria que a gente o que que eu vou fazer depois eu vou parar né eu infelizmente eu não estudei né na época foi um vacilo meu mesmo eu não estudei né eu até tenho que fazer ainda né ela pega no meu pé ela pega mesmo ela pega no meu pé ela pega no meu pé de fazer você faz tudo em qualquer lugar de terminar vergonha né cara pô de terminar de terminar a escola né cara porque isso ajuda muito né você parou o que? fundamental? tava sério eu fico brincando assim né que a profissão na época ela falava assim ó Rafael você é muito jogador é assim cara assim não é uma desculpa né mas ó pra você ver eu jogava na época do juvenil a gente treinava de manhã de tarde aí a noite a gente tinha que ir pra escola e lá em Marília era longe cara e não tinha peru era a pé eu falava não dá pra mim não cara infelizmente eu vou ficar aqui aí tinha o segurando o senhor Osvaldo eu lembro de tudo cara e aí eu ficava no quarto eu trancava a porta né aí ele sabia que eu já não ia pra escola já bati na porta assim você tá aí né Cladeira eu sei que você tá aí né vou marcar aqui que você não foi pra escola mas tipo assim me arrependo muito cara me arrependo muito de ter estudado isso não é bonito não eu me arrependo muito porque hoje faz falta né hoje faz falta e como eu falei assim eu paro daqui a um tempo eu vou ter que parar não vai ter jeito e eu penso em continuar no meio da bola porque como eu falei é isso que eu falo desde pequeno né é sempre foi meu sonho sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer espero que eu possa continuar no meio da bola como auxiliar ou mais pra frente quem sabe ser um treinador né a gente não pensa ser treinador sempre tem que ter estudo tem que ter estudo senão não vai e é caro o estudo menino do céu eu vejo o treinador nosso ele tá fazendo o nosso professor ele tá fazendo os cursos aí aí ele fala pra mim qual dele é tanto eu falo misericórdia nossa senhora é pesado é pesado cara mas vale a pena cara vale a pena então vamos ver o que mais pra frente então tá na hora desse ano tirar aí cara tirar até o ensino médio aí e agilizar sua vida depois você faz educação física aí cara e decola é verdade até como experiência de capitão a chance de ser um treinador é muito maior cara você já é um líder Nath o treinador mesmo né acho que eu posso falar aqui ele já me convive assim muito tempo que eu já trabalho com o Paulo né e assim eu sempre falo né a gente tem eu nessa minha esse longa aí pode colocar aí vinte anos aí de carreira aí né desde os meus treze anos até agora eu já conheci muito treinador assim FOMO muito complicado muito treinador muito diretor muito presente assim que é difícil cara e quando a gente encontra um cara primeiramente o caráter do cara né o Paulo suspeito de falar dele é completamente de caráter um cara de respeito um cara que gosta das coisas certas isso é um isso conta muito sabe então você tem que ficar perto dos caras que é bom o cara que tem caráter o cara que é bom né o Thiago também nosso diretor um cara que eu conheci ele também há um tempo já um cara sensacional de caráter também então assim ele já como já faz um tempo que eu estou trabalhando com ele ele comentou esse dia comigo e falou ó Caldeira não sei quanto tempo você quer ainda continuar jogando e tal que nem você vê ele já me convidou para ir para a Imores agora esse ano então tipo assim todo ano me levando ele falou ó assim quando você terminar você vem trabalhar comigo você vai fazer parte da minha comissão como auxiliar e tal você vai fazer uns cursos devagarzinho e tal assim na época eu fiquei muito feliz né pelo convite né eu até brinquei você tá pensando em me parar já aí falou não falou não quando você parar você vem trabalhar comigo né então assim eu fiquei muito feliz né dele fazer esse convite para mim né e assim a gente não pensa em treinador né mas a gente quer ficar no meio da bola a gente é acostumado né ficar ali então eu fiquei muito feliz com esse convite dele quem sabe né quando eu parar eu possa estar trabalhando no meio do futebol e você falou um negócio que legal agora é uma curiosidade minha por gostar muito de futebol mas a gente no dia a dia acaba fazendo de tudo menos vendo os bastidores de futebol porque aí lá é outro mundo bastidor é outro mundo sim o time contrata o técnico o técnico escolhe os jogadores como é que funciona isso principalmente em time vamos falar do interior assim todo treinador tem um cara de confiança né tem o pessoal que não que corre por ele vamos dizer é que corre por ele assim mas o pessoal que ele confia né que sabe que pode estar pegando no clube ali os cara vai estar ali correndo não vai desistir não vai deixar não vai deixar a peteca cair né e acho que todo treinador tem uns caras que ele os jogadores que ele confia que ele como eu falei sabe que não vai deixar azedar o negócio vamos dizer assim né e o paulo tem como eu já trabalho com ele há um tempo né no clube agora do ano passado para cá o pivô o matheus pivô lateral o pedrinho o mateuzinho são tudo caras assim que ele confia ele chamou para voltar e eu tenho certeza que muitos deles voltaram por causa do paulo também por né saber de como como já já conheceu é mais fácil saber como ele trabalha também saber com quem é a pessoa e pelo clube também né o ano passado a gente pode ser campeão a gente é conhece aqui como sabe como que é a cidade a torcida né o presente tudo certinho né a diretoria aqui então isso conta muito pra gente e aí ele chega junto com a diretoria e fala ó tô precisando quero esse 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 e o resto vocês me ajudam a montar e aí a gente eles mesmo e o paulo eu tô direto com ele assim ele ele vê jogo direto cara ele vê jogo e o pessoal manda jogador pra ele ele olha ele gosta ele contrata então assim é ele tá sempre ativo assim das coisas assim sabe isso é bom né que ele tá sempre por dentro de tudo né as contrações tem sempre passar por ele né jogador que ele gosta de trabalhar todo jogador que tá aqui foi tudo passou pela mão dele assim né ele veio e gostar e trouxe você vê que acho que o único jogador que não jogou aqui esse ano que não teve oportunidade foi o Luquinha que até hoje ele brincou ele tirou uma foto ele falou mano obrigado meu primeiro título como profissional ele tem 19 anos isso marca a carreira do menino cara eu acho que ele foi o único que não teve oportunidade de entrar em campo é todo mundo jogou cara todo mundo jogou e ele dá oportunidade pra todo mundo isso é bom demais e o cara 19 anos no time do interior a experiência que ele pega no treinamento já é muita coisa cara eu lembro eu lembro eu com primeira vez que fui campeão profissional eu tinha 19 anos foi no Red Bull em 2010 eu tinha 18 anos na época e assim marca a nossa a nossa trajetória ontem até a gente brincou é a gente brincou no sábado né falou assim cara você imagina vai ser acabou nosso treino foi nosso último treino junto e a gente foi o nosso último treino é pra disputar um título você imagina se a gente fosse nosso último treino pra brigar pra não cair nossa que que doideira que não ia ser né e na e ontem na na pré eleição né eu peguei e falei e falei assim cara o que que a gente é a gente vai a gente quer e vai ser o que aí todo mundo falou campeão e o que que a gente daria o que que a gente faria pra ser campeão aí todo mundo tudo foi então hoje no jogo aqui a gente não aceita menos que tudo dentro do campo e eu peguei eu tinha escrito né um papel eu tinha colocado assim o livro da final a história do democrata e deixei em branco eu já tinha combinado com o Trovão que era o auxiliar que ele foi o treinador ontem que o Paulo tava expulso né e eu falei assim ó Trovão na hora que eu falar eu vou te dar o papel você ler né aí beleza aí eu peguei e dei o papel pra ele falei assim aí na hora que eu falei assim falei assim rapaziada e outra a torcida tá aí essa cidade essa torcida merece nossos familiares que mandaram mensagem pra gente né nos incentivando nos apoio então é por eles também porque a gente tá longe e eles tão aqui torcendo tenho certeza que a mãe e o pai todo mundo tá lá orando tá de joelho lá dobrado orando pela gente né e eu peguei e falei ó agora eu vou pegar o livro da final me deram o livro da final aqui e tal a história do democrata ele aí pra mim Trovão aí eu falei mas tá em branco por exemplo que hoje não vai escrever nossa história aqui rapaz do céu acabei de falar galera grita os caras tava com o olho assim ó até tremendo de vontade e entra diferente rapaz entra foi igual ano passado posso falar aqui também não tem nada não ano passado a gente perdeu os dois jogos pro nacional após os caras zoou nós lá nossa os caras zoou nós demais lá os caras pega no pé nossa os caras mais zoou mais zoado nós perdemos dois jogos lá e assim é não posso falar assim deu tudo certo cara pra o jogo do acesso foi contra eles em casa e nós ficamos três anos em casa sem perder a gente foi perder nossa invencibilidade contra o América contra o Atlético Mineira em casa agora último jogo que que não é depois a gente fala dele é eu não tô falando e aí a gente ficou três anos sem perder cara e a gente pegou os caras em casa e nós todo mundo quietinho ninguém dava entrevista nem postava nada e os caras lá ah não vai meter o o fumo nos caras ah não vai ganhar ah não vai lá no pasto lá vai lá dar os ganhados caras né e quieto aí vi os caras postando ah não sei o que o o o cara com a morte assim desenhando a morte passando nas portas dos clubes assim e fazendo ah beleza né só vendo rapaz eu não precisei falar assim e na preleção daquele jogo né o trovão que é auxiliar que é analista também ele colocou nossos a família falando né que nem ontem a minha namorada falou né os filhos a família todo mundo falou assim e o ano passado meus filhos falaram né e ali nossa pai do céu a gente trouxe em campo ali aí no vestiário a gente o ph que é o filho do paulo ele tava de auxiliar ele colocou a foto da nossa da minha mãe da minha filha da mãe e dos meus filhos atrás da camisa pendurada só que na hora que a mãe chegou a gente não pegou as camisas então a gente pegou só o uniforme de aquecimento e foi pro aquecimento na hora que a mãe voltou na hora que a mãe tirou a camisa todo mundo viu as fotos da família rapaz só vem ninguém chorando cara mas assim o pessoal até babava de vontade de jogar cara e aí eu só falei assim rapaziada ó por que a mãe tá aqui nossa mas não teve nem precisou nem falar mais nada foi 2x0 o jogo a gente conseguiu acesso cara então assim muitas das vezes é muita emoção né cara assim a gente leva pra dentro do campo assim isso assim ajuda né a ser motivado qualquer motivação assim é cara e no esporte essa motivação ela é muito forte ela decide muita coisa decide o cara pode ter a técnica que for mas se não tiver vontade né não vai assim hoje em dia né a vontade se você for a pensar meio que supera a técnica né você pode pegar aí vamos colocar o exemplo da Atlético vamos falar da Atlético se você comparar o time da Atlético com o nosso Atlético a folha dos caras é cinquenta mil vezes maior que a nossa jogadores lá o salário do Hulk paga quantas vezes o elenco inteiro um ano inteiro o nosso salário paga um ano inteiro o nosso salário então tipo assim e a gente falou aquele jogo ali se a gente for na técnica na técnica a gente às vezes a gente não pode superar isso mas se a gente for na raça a gente vai e o goleiro do democrata pegou aquele dia aquele jogo ali cara infelizmente acabei sendo expulso aquele jogo ali que eu perdi meia cabeça ali naquela hora não só você né você levou um junto nossa já que foi expulso vem comigo também rapaz mas não tem sangue de barato né cara e ali a gente pô a gente jogou primeiro tempo cara tudo que o professor passou pra gente naquele jogo ali a gente pressionar os caras não deixar os caras saírem jogando fazer os caras dar chutão você viu o Atlético não dá chutão se você for olhar os caras saindo jogando os caras ali naquele jogo os caras deram chutão com a gente e a gente conseguiu segurar ali até os 40 né infelizmente o nosso irmão da britagem a gente falou o irmão do apito né deu aquela colaborada né que pra mim foi uma das coisas mais feias que eu já vi no futebol foi aquele aquela que ele não ter dado aquela falta né a gente acabou perdendo um jogo de 1 a 0 né mas assim acontece muitas coisas acontece muito vocês também seguraram foi foi é vontade né você vai jogar você vai jogar o time grande né você tem que se mostrar eu lembro eu lembro quando eu jogava no Santos a gente pegava as vezes o time do interior assim rapaz os caras entravam e falavam nossa hoje é hoje o meu dia hoje os caras tá com o Jiraya velho rapaz do céu então porque os caras contra o time grande todo mundo quer jogar né assim quer aparecer também né não que com os outros não mas é uma motivação maior você tá jogando ali às vezes você tem até teu ídolo ali que nem por exemplo o Hever o Hever ele é meio conterrâneo meu ele é de ariranha ariranha de monte alto fica a 20km do lado do lado e até na época na hora que a gente foi tirar o capitão né eu falei assim pô Hever é pô meu pai conhece seu tio e tal sei que eu sou de monte alto e tal tipo assim foi legal e ele é um cara que eu sempre tive ele como um espelho porque a qualidade do Hever é pô ele é sensacional assim né você vê ele jogando cara e assim às vezes jogando contra o cara eu falo pô eu quero jogar também e tal então assim isso tudo é motivo né tudo você tira com motivação né isso é é bom demais cara é outra é outra coisa isso é bacana e por exemplo a gente tenta fazer com os vendedores das empresas essa motivação só que cai muito rápido porque vocês usam pra duas horas ali vai a gente levar pra empresa isso aí tem que fazer durado é complicado demais é impossível é difícil aí a parte técnica tem que ser muito mais elaborada sim cara e a gente treina muito cara a gente treina muito é todo dia de manhã e de tarde é nesse jogo contra o atlético mesmo a gente trabalhou muito cara a gente como eu falei né o professor passou cara a gente vamos fazer assim 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 que a gente pode chegar lá e a gente teve até a oportunidade né de abrir o placar no primeiro tempo infelizmente a gente não conseguiu tal e assim a gente é todo dia né cara às vezes o pessoal fala assim a vida de jogador é bom né treina só ou só joga viaja ir pro hotel ficar condicionado come comida boa e tal mas não eu costumo falar que a gente trabalha a gente recebe não por jogos porque jogos fosse assim então a gente não treinava a gente joga por jogos só é um bônus a gente a gente recebe por mês inteiro que a gente trabalha segunda é domingo tem vezes que domingo né tá treinando de manhã tá treinando de tarde né tá ali treinando então a gente recebe por mês inteiro e não é mil maravilhas não é legal você tá fazendo o que você gosta primeiro de tudo você tá trabalhando aquilo que você gosta mas tem as suas lutas também eu tô há quatro meses longe dos meus filhos então tipo assim tem suas não dá pra pegar ir ali e voltar não é assim eles estão em São Paulo então tipo assim é duro graças a Deus eu tô aqui com a minha namorada que tipo me dá essa segurança não me faz assim lógico que a gente tem saudade dos nossos filhos tudo assim mas eu estando com ela aqui tipo assim diminui né porque eu tô com alguém que eu amo que eu gosto mas é difícil cara tem jogadores aí que tem uns meninos aí que estão longe da mãe e do pai da família também dos filhos tão longe das esposas é difícil cara até porque a maioria deles vai buscar o sustento para mandar o dinheiro para casa exatamente quatro meses aqui seis meses ali e fica pulando eu já cheguei a ficar um ano já sem ver meus filhos então assim pesa cara tem hora que você vai para o norte e nordeste cara como é que você volta pesa muito pesa muito eu fui ver meu pai ano passado né eu fui ver meu pai eu fiquei dois anos sem ver meu pai e aí você para pensar assim rapaz é difícil pra caramba pesa as coisas pesa e aí o time te contrata paga o salário e tem que te dar casa e comida também né porque senão o seu dinheiro vai embora você tá pagando para jogar é rapaz eu já joguei em time cara não vou citar nome aqui não mas eu já joguei em time que chegava no final do contrato às vezes você não conseguia a meta né às vezes ah vamos subir não conseguiu subir às vezes ah vamos ser campeão às vezes não consegui aí acabava o o contrato tava acabando o contrato que ela falou ó tá liberado mas e o que eu tenho para receber não vai na justiça esquece e aí como é que eu ligo para casa e falo ó não tem grana cara como é que eu pago minhas contas aí eu ligo para o banco e falo ó pera aí que eu vou te na hora que o time vai me pagar eu te pago beleza aí o cara do banco fala beleza aí vem os juros arregaçando ali então não tem como uma cidade que não é a sua você não conhece ninguém ali como é que você vai resolver não tem jeito é difícil cara assim então tem muitos clubes assim tem muitos clubes certos no no futebol brasileiro né tem muitos clubes que cumprem né com a sua palavra com a sua obrigação mas infelizmente tem muitos que deixa a desejar tem muito sacana no meio de futebol também né muita aventureira que acha que futebol é brincadeira né então às vezes não leva a sério não vê que do outro lado tem um pai de família tem um filho que a mãe e o pai depende do filho para sustentar tem um marido ali um pai que tem o filho tem a esposa para sustentar o pessoal não para pensar nisso aí e às vezes onde que que às vezes dá eu mesmo eu 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 falo assim se o clube me dever um real e eu tiver trabalhando eu entro no x por causa de 50 centavos cara que é meu eu não aceito isso cara você eu não fico de sacanagem eu não dou miguel de treino eu não deixo de treinar eu quando eu entro nos jogos quando eu faço tudo eu dou minha vida ali dentro porque que chega no final do meu contato e não vai pagar imagina você está trabalhando na sua firma aí chega no final do mês o cara vai ser uma irmã não tem salário não tem salário não é porque é pequeno não tem para pagar às vezes muitas vezes assim ah tô sem dinheiro às vezes algum algumas desculpa é assim ah o patrocinador não depositou ah não caiu dinheiro o banco pegou ah tem pessoal entrou na justiça aí a justiça tomou ah não sei o que mas e como é que eu faço lá com meus filhos como é que eu faço com uma esposa como é que eu falo né quem é casado como é que eu faço com a mamãe com meu pai como é que eu faço com a minha tia como é que faz com o meu avô tudo gira né tem muita gente que depende de você e que eu falo para isso como é que eu falo para o banco lá que está me ligando aquela conta que eu tenho que pagar todo mês ali que eu falo para eles então tipo assim isso às vezes pesa cara e o salário da galera vamos falar assim que tá no baixo brigando não é grande igual da primeira divisão que nós estamos falando de 500 mil 600 mil que resolve a vida assim eu fico mesmo e eu brinco um mesinho nessa aí nossa pra mim tá resolvendo é assim a gente não tem reclamar né eu o salário que a gente ganha às vezes se for comparado pessoal que é porque assim tem muita gente que rala cara rala e ganha um salário mínimo você viu cara que rala o dia inteiro cara ganhando mil e cem reais mil e quinhentos reais e tem três filhos para cuidar né tem a família ali paga aluguel cara e agir e assim eu vejo pelo meu modo e o meu modo de ver eu não ganho o que esses cara ganhou já ganhei um salário bom né colocar no santos hoje eu não ganho isso mas o salário que eu tenho hoje não é comparando né mas assim a gente vê o pessoal ganhando rala que eu falei rala para caramba cara trabalha e ganha um salário e merece ganhar mais né mas eles nem um salário mínimo 1500 conto e tem família tem tudo para cuidar então assim ainda agradeço a deus por é por eu estar jogando futebol que o futebol futebol a música sempre proporciona coisas grandes né mas ainda eu tá recebendo um salário assim que ainda eu consigo viver em paz assim que me dá tranquilidade né e e assim é a gente sempre procura ganhar mais você deu um exemplo legal tanto futebol quanto a música e eu vou adicionar empreender também são três possibilidades que as pessoas têm pra crescer na vida financeiramente e tudo que se montou um negócio deu certo você só sim começou a jogar bola deu certo você decola música também a gente brinca que a gente fala assim ah você deu um chute errado um exemplo assim acho de um chute errado ali se que nem por exemplo eu eu na época eu eu saí de uma ilha caindo para a segunda divisão feminino para o santos como é que você explica isso eu era novo alguém estava te observando eu tinha eu tinha 17 anos eu estava jogando profissional então assim a sua vida muda assim ó você lembra por quanto você foi vendido na época não na época foi uma paçoca e uma coxinha um coxinha e um todinho no graal é dinheiro tá ótimo é dinheiro na época foi assim ó pra você ver como que as coisas varia muito né eu lembro que minha multa acho que era no brasil era 500 mil reais alguma coisa assim e eu fui vendido por 160 mil e nada é para o santos é nada não foi nada maria foi bastante assim você compara muito aqui que eu gastei com o cara até hoje quatro anos de clube eu na época na base eu ganhava noventa reais rapaz noventa reais eu lembro na época eu até brinco com ela eu falo assim a coca dele terá 350 é a 350 eu comprava um x tudo por 250 não tá chorar quando eu falo isso aí cara ou é ficar boa né e tipo assim eu ganhava noventa reais na base né e depois quando eu fui profissional eu fui ganhando um salário mínimo era quatrocentos e dez reais quatrocentos e vinte reais não sei se vocês lembram dessa época rapaz eu achava que eu tava rico eu com 16 anos de idade 17 anos de idade não tinha gasto com nada meu meu deus do céu então tipo assim e aí se o clube para para ver aqui que eu gastei com ele até hoje eu gastei 20 mil reais com ele aí eu tô recebendo 160 já não criei então vou vender e na época quando eu fui vendido por santos eu tinha ido por empréstimo por santos da marília e aí eu fui eu fui convocado para seleção com cinco meses eu fui convocado para seleção sub 20 na hora o santos foi me comprou que foi por exemplo garante o garante que a pouco vem outro vem compra é alguém da europa e paga alguma coisa ia ser muito relativo naquele por exemplo sempre na época eu lembro que eu o empresário Bruno paiva ele até filho do mario sergio paga que morreu no bolas da chapeco é só preconceito e ele não é porque ele foi renovar meu contrato lá no santos lá foi fazer um negócio lá e os caras colocar a multa 20 milhões de euros aí não pode tirar pode sair tá tá muito alta não sei o que e o moleque que eu não sabia nada eu olhando para ele assim eu tipo assim meio que tocava assim o que foi deixa rapaz um cara louco aí do time lá da europa que me compra 20 milhões nossa imagina que ele vai ganhar ele vai ser bem vai por mim aí beleza e sem analisar um pouquinho foi assim cadeira isso aqui é tudo relativo se cada ponto a multa alta aí daqui a pouco vem um voar se não sei lá vem para lá e se zagueiro que acordar 20 milhões de euros aí vai no palmeiras em um cara de um milhão ele vai e é mesmo a mesma fazer mesmo leva o carro vai levar você tá muito alto é oportunidade né então vai deixa assim fazer é muito relativo essas coisas na época eu lembro que o marido foi 160 mil e eles pagaram cara aí e hoje a gente vê milhão duas do saindo foi em duas parcelas até hoje você sabe até isso né eu lembro de tudo e eu não peguei nada na época nada cara eu amo treta que fizeram aí eu mesmo empresário na época mas tá bom jogador depende tanto assim de empresário hoje não mais cara hoje não mais hoje não depende porque a maioria das vezes do clube liga por direto para o jogador sabe aí a gente como eu tenho empresário tá o meu agente procura ele tá para negociar tal que é difícil você pegar você fazer tudo é forte treinar jogar pensa e você vai você falar vou negociar tal às vezes você não tem a mãe o que vai ser para isso negociar até porque ele vai ganhar também né mas hoje em dia não tá mais como antes né eu acho que ajuda né você tem um agente forte um empresário assim que te mas hoje não é mais como antes não hoje é o próprio clube próprio treinador próprio diretor a trabalha com ele tal liga lá para ele que ele vai próprio diretor próprio treinador te indica né então já não é mais algo quando a empresa dele chama ele para cantar do empresário vai e mete a faca e pede alguma coisa você perde oportunidade e ele e o empresário ganha porcentagem em cima do seu salário como é que funciona isso depende de empresário para empresário né para empresa para empresa tem empresa que acima de um valor 10 por cento é que nem por exemplo um empresário acima de x valor é 10 por cento mas tem que dar 10 por cento para ele então ele tem que ralar você fazer ele fazer você ganhar mais que esse x para você ganhar para ele ganhar os 10 por cento e uma troca né ele te ajuda ele rala para conseguir me divulgar para mim para o time ou eu só queria arrumar esse valor e mandou antigamente era dvd na hora e-mail é agora instagram agora é tudo vai lá no instagram na vela um lance de lá é contratado é é assim né e esse meu empresário que eu tô com ele já faz muito tempo que eu tô com ele é o beto ninguém gente boa demais tudo tem muito jogador cara tá vendo lá tem tem na empresa que a bela esportes fazer um jabá já vai marcar ele é bela esportes tem na empresa não tem mais de 120 jogador entre profissional e base tem muito sinto que mais conhecido aí tem o vladimir que é agulha do santos e renta no 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 avaí tem o dia do sani que está no oeste e o sani foi campeão agora último em 2019 se não me engano 2018 com fortaleza era o capitão lá tem o dia do silva até uma galera boa e o cara a galera da hora eu mas eu mas eu mas mas ainda né final de carreira já tá bom mas é bom cara eu lembro quando eu era mais novo adolescente a gente viu os times os jogadores todo aquele time só daquele empresário é o pessoal falava né a vaga ribeiro isso vai viver ela é tudo de imaginar a vaga ribeiro a tal fulano vaga ribeiro oura né hoje tem mais empresário né janeberto lute não são os caras beto lopes empresário são os caras fera aí que dá então no no brasil aí tem essa facilidade de comunicação então assim quebrou esse monopólio quebrou o pessoal quebrou hoje os clubes né diretores o próprio treinador eu ligo direto para o jogador ou vem aqui me ajudar tanto o que não você volta ao diretor vai te ligar aí tanto o que certa com ele aí aí você vai desprestando eu vou ligar para não deixa para falar vamos sentar aqui tanto que o empresário sempre vem com aumentando né assim eu vou ganhar eu não tenho jeito certo tá certo e aí hoje mudou um pouco sair aí eu vejo histórias igual você deve ter acompanhado também aquela história do globo lá do rio grande do norte cara cara montou o time ganhou 2 a 0 do inter oi nono foi um time do o cara ganhou dinheiro os estados unidos montou um time lá e o grande do norte a gente tava foi a gente tava tinha jogo né tava concentrado se não me engano a gente jogar contra caldense ou contra atletico eu não lembro a gente tava agente de uma hora que o o rômulo o atacante que fez o segundo gol ele jogou aqui em 2020 na hora que ele fez o gol fiz assim eu tava aí o gb né o gabriel no quarto eu fiz assim falei nossa vamos tirar o inter da copa do brasil não acredito mas copa do brasil é legal por isso pelo pequeno poder e é um jogo só né cara em casa tá aí depois vai passando de fase né e vai aumentando também o dinheiro né é muita grana né pouco não cara é muito dinheiro jogador deve sobrar um negócio assim ó a gente classificar x é pra vocês tá aí como eu falei aqui né tem muitos daí nem cá a gente teve nossa premiação aqui agora para ser campeão uma pressão boa né agradecer o presente presente top cara esse modo mantém esse time há muito tempo né cara ele segurou muito tem muito rodeio ajudou muito ele só fala muito filho dele pessoal fala muito apaixonar pelo democrata sim aí é bom né cara assim a gente agradece né porque tem pessoas assim no meio de futebol né porque como eu falei aqui um pouquinho atrás a gente conhece tanto um pranqueiro tanto tanto irmão e da quebrada e a gente fala que deixa desejar aí né cara que que não cumpre as coisas né o cara é o cara às vezes a gente fala é o caráter da pessoa né pessoal te contrata e paga só um mês e o resto do mês a gente vê aí aqui agora na primeira divisão o ano passado mesmo a gente tem muitos muitos amigos ainda o mundo a gente costuma brincar com o mundo da bola pequenininho né não você foi falando eu conheço fulano eu conheço todo mundo é todo mundo é então tipo assim é a gente vê outros 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 amigos nossos time e como é que foi aí tanto que a polícia viu só o primeiro mês não recebeu mais nada que há três meses receber a gente torce time caíca e assim eu falo rasgado mesmo é que cai que vai lá para a última divisão cara porque o pessoal muito confunde as coisas assim porque é o nosso é uma profissão cara o trabalho da gente como eu falei se a gente foi só por jogar a gente não treinava a gente é o bônus não só jogar a gente vai para a academia ele fica o dia inteiro em casa de quarta-feira o jogo quanto atrás vamos lá jogar não cara a gente tem todo dia nossa profissão a gente acorda todo dia 7 horas da manhã para treinar treino de manhã de tarde manhã de tarde manhã de tarde manhã de tarde então tipo assim e a nossa profissão então muita gente meio que às vezes confunde as coisas sabe e aí acho que como eu falei há um tempo até também e como é que fica o pai e a mãe como é que fica o pai é a mãe e a esposa o filho você tem um compromisso quando você faz o compromisso com o caso tem que honrar é como falei de exemplo agora se você trabalha na empresa a empresa chega no final do mês não te paga você fica rapaz imagina você chega em casa falou aqui pra tua filha o teu filho o teu esposo tua mãe teu pai só fala o que fala o cara lá não pagou porque ela falou que não tem dinheiro e agora eu sei o mês inteiro ralando ali imagina o que o modelo exemplo agora imagina o pessoal que que trabalha para ganhar um salário mínimo cara que às vezes ainda tem pessoas que ainda faz sacanagem que as pessoas ainda que infelizmente ganha um salário mínimo que ainda é pouco no brasil né um salário mínimo e 500 reais 2 mil reais chega na final do mês que a flor não vou te pagar pode poder pagar só isso cara você imagina e a pessoa lá ralando nossa deus me perdoe eu já não tenho muita paciência não eu apelo não tem jeito né cara eu apelo você falar em apelar jogador derruba técnico eu calma é muito rapaz é que tem como tempos é diretores treinadores né que também deixa de nessa parte de caráter tem um os irmãos nossos da mesma profissão aqui também vou te falar né no meu flamengo meu flamengo tentando derrubar o cara que jogar nada esse sábado sabe que acontece assim ó às vezes o cara chega aí o cara muda muita coisa eu não sei que tá acontecendo no flamengo lá né mas é mas eu falo assim às vezes o cara chega mudar muita coisa aí um jogador aí é uma laranja podre mano ele contamina um caminhão inteiro cara aí o cara não tá jogando o cara tava jogando lá fica aí o cara vai para o banco o cara nem para o jogo é o cara nem fazer também treinador lá também no outro cara que tá no meu lugar ou joga mais que ele a porra não sei o que tá fazendo esses de radar não sei o que aí começa na hora que vem cá aí reúne 3 4 aí o cara eu joguei num time não vou falar não que na época de série b foi difícil cara o treinador conhecido conhecido mesmo conhecido daço eu cheguei no abc a gente perdeu o bagantinho de 5 a 0 cara e ali eu tinha chegado na quarta que eu estava emprestado do santos na sexta-feira já fui para o jogo e eu vi os caras não corria cara não fazia nada também que tá acontecendo casa grama é essa viu os olhos chegar até sair tudo fora do olho a correndo cara o olho desse tamanho eu fui correndo para tudo lado errado né 5 a 0 e aí beleza aí no outro dia eu tava no mesmo eu tinha acabado de chegar eu tava no mesmo hotel mesmo hotel que o treinador né que o treinador aí aí ele veio e falou assim caldeira fala a verdade os caras tá que nem me derrubar né foi pro professor eu acabei de chegar cara mesmo que eu soubesse eu não ia falar não dava não dá para falar mas você fica né x9 é foda não dá para falar mas eu falei pro senhor eu acabei de chegar não sei tal aí depois na semana eu comecei a ver os caras graças a deus foi embora ah pelo amor deus eu sei o que eu vi eu correndo igual maluco lá e os caras eram novinhos né aí eu fui começando a ver a maldade do futebol a maldade como que é é em tudo cara em tudo toda profissão todo lugar tem as coisas boas mas também tem as coisas ruins e no nosso meio de futebol tem muita coisa ruim muita 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 coisa ruim que infelizmente né não era para ser né a gente até brinca né o charles milho deve estar mó triste né charles milho é o que ele fundou ele deve estar mó triste lá ele tá se revirando lá no caixão eu não fiz futebol para isso né é fogo né não tem tem e lá por exemplo na inglaterra cara tem uns campeonatos tem quatro cinco mil times naquelas copa de lá que joga todos os times de todas as divisões cara sim e cê vê o futebol no estádiozinho de mil pessoas no meio da rua lá os times grande jogando você vê e cê vê que lá os treinadores lá ficam cinco seis anos aí ó como é que eu vou falar errado aqui o pessoal me zoar como é assim você vê que é no arce não ficou vinte anos lá do do manchester o cara o monstro lá perto o sagrado vexon cara ficar mais de vinte anos lá depois dele os caras não fica seis meses fica seis meses os caras da oportunidade para treinador aqui cara tem treinador que chega no clube eu já vi treinador chegar no clube na segunda jogar quarta no sábado jogar quarta perder no sábado perder no domingo embora não dá pra fazer nada não família do cara tá vindo que eu tenho que voltar embora e é assim cara futebol tem essas coisas futebol é do item olha ele nem treinou o time ele nem conheceu os jogadores da tempo do cara mostrar seu trabalho é assim nosso meio é assim é difícil lá fora não sei lá fora eu tava até conversando com o rafael cabral ele jogou junto no santa no cruze goleiro a a gente tava conversando ele tava lá na inglaterra lá na época lá ele como que é o rende alguma coisa assim é o red não sei falar porque ele acha doente ele gosta é esse é tá feliz então tá doente e fala que lá é totalmente diferente daqui cara assim o pessoal dá mais oportunidade para o treinador agora salva uma exceção aí nosso treinador aqui no democrata três anos já né cara 36 jogos e esse treinador é bom e é bom e é raro né você ficar três anos seguindo um time hoje no brasil você pode ver aqui não tem aqui do democrata antigamente o final do zé maria pena que ele toda hora ele voltava ele voltava ele voltava era o carlinhos do flamengo cada time tem um toda hora você vê ele aqui para salvar para fazer alguma coisa aí tem muitos aí né cara tem muitos aí tinha um treinador em são paulo e aí como é que o nome dele agora não vou lembrar cara ele era assim ele ele ficava esperando na hora que o time tava passando o rebaixamento ele era para salvar o time e tinha meio que pagava para ele e da manhã conseguia nossa senhora recebia muito dinheiro já é o santana já foi assim isso que eu peguei muito treinador cara peguei muito treinador gente boa assim peguei muito também treinador que ele lá e o carro sabe que assim que a gente não é bom né que a gente chega assim a gente eu sempre falo assim quando chega num lugar não é o lugar que tem que saber se adaptar você é você tem exatamente quando você chega no lugar para que você já vê como que as coisas você vê o perfil do carro o jeito que o cara conduz as coisas já vi foi mais certo e assim eu já peguei muito nada que eu cheguei no lugar assim foi nossa não quis ficar cinco seis mil um ano aqui com esse cara já teve lugar você já pediu para voltar antes chegou lá vou vai dar certo não tinha embora na eu sempre fui meio atrapalhado assim eu sempre gostei da de brigar pelo negócio eu gostei de brigar assim mas eu nunca nunca fui voltei embora minto tinha mas isso aí é outra história foi culpa minha em 2006 cara eu era sub 15 eu tinha jogado sub 15 eu fui para o pátio espanhaense foi o andrezinho cara ele parou de jogar bola eu vejo a foda ele tá nossa e ele e a gente foi para o pátio espanhaense chegou lá eu chorei que eu queria vir embora cara porque na época minha mãe estava ruim né ela que ela tinha e eu falei nossa como é que o monte alto a curitiba 13 horas de carro imagina de um dia viajando filho como é que eu vim pequeno marido é o final de semana da noite de mim eu vim embora eu fui não vai dar 90 reais você pagava a passagem e voltar 17 reais a passagem aí eu fui nossa como é que eu vou de curitiba monte alto o fim não vai dar não eu peguei e voltei embora aí o diretor na época do marilha falou assim abrace meu irmãozão esse é parceiro velho ele falou sério até assim na época ele ele falou doeu muito assim mas ele falou assim cara eu sou diretor do marilha gosta aqui pra caramba mas você saiu daqui tipo assim ó vou dar um exemplo você saiu debaixo da ponte morar no hotel cinco estrelas demorava no seteiro do caju caju fica a seleção do brasileiro pra treinar lá é o cara deles é bom nossa piada cara e você sabe do hotel de um debaixo da ponte no hotel cinco estrelas e por frio voltar no debaixo da ponte o que tem aqui que eu não sei que tem de bom aqui eu falei não minha mãe tá ruim e tal não sei o que na época não beleza ó cavalo aliado não passa duas vezes não hein olha lá mas graças a deus você deu sorte o santos veio sorte de trabalho né assim mas eu não achei o que ele falou não porque às vezes é oportunidade nem cara mas na época ali eu não ia conseguir que na época ali minha mãe estava até depois passou um tempo a mãe acabou falecendo então esse interfere muito viste jeito ali um baque muito grande na minha vida nem mas é que eu falei às vezes o pessoal a gente ficar longe nem cá de ficar longe isso pesa muito né quando da família do pai da mãe os filhos eu tenho meu irmão sou muito apegado meu irmão minha irmã meu pai assim então a gente ficar longe e acaba às vezes acontecendo eu tava longe meu irmão minha mãe faleceu eu tava em natal quando fui jogar na bc 3 mil e pouco quilômetros de distância nossa só avião que o avião não e ali foi ele foi um dos pior golpe que eu também na minha esse golpe assim foi uma pessoa pancada em cada minha vida foi chegar em monte alta e ver minha mãe no caixão assim nossa ali foi ali foi nossa e agora que vai ser amanhã a mulher as mulheres são guerreira né as mulheres são totalmente diferente de nós homem a gente fala que a gente é muito fraco a gente é frouxo a gente a gente é flor as mulheres são guerreiras não é só falar com essa aqui essa aqui eu tô com ela já há um tempo eu vejo tanto que isso aqui é guerreiro tanto que é forte e ela me inspira me espelho porque a gente faz ele acha que a gente é forte mas não não é a mulher e a mulher é uma força física a mulher tudo tem força mesmo na audi não desistir minha mãe em casa era tudo era ela meu pai trabalhava antigamente nem o pessoal mais antigo assim meu pai eu trabalho postendo em casa o o que colocava o sustento ea minha mãe que administrava tudo cara tudo minha mãe na casa e aí você imagina na hora que perde o alicerce ali como é que faz e aí nossa ali foi minha irmãzinha com três anos de idade meu irmão com 15 eu com 20 eu já tipo já era um homem já assim mas nossa ali foi foi doido cara ali mas graças a deus né assim hoje a gente vê que foi um foi um melhor para ela minha mãe descansar sofria muito nem a doença que ela tinha então já tá lá em cima cuidando da gente tá com deus a melhor bola para a frente e o treinador que mais te ensinou que tinha não adianta puxar saca agora não tá bom jogou com o muricy assim eu o professor paulo é um cara que eu tenho muita amizade amizade mesmo com ele assim né mas eu tive muito já foi informado é mas eu achei muito nem a dois sim que eu tive que nenhum município rapaz o município tinha vez que eu falava olhar para ele assim rapaz vontade catar esse cara mas é assim ó lá no santos e entre eu nem mar qual a diferença gigante nem mas eu é um zelado vamos ver no santos né e o município já tava do mesmo jeito que nem mar já tava a gente igual ele era um cara feno mano você não vê um cara no meio do futebol falar mal do município amar porque era um cara sensacional e na época eu vou ter uma história assim quando eu fiz o meu primeiro gol profissional que foi em 2012 com o elano cruzou eu fiz o gol de cabeça eu fui tentar tirar a camisa que eu tenho o nome da tatuada da minha mãe no peito né e eu não consegui na época tá beleza e o maior feliz né cara por quatro meses que minha mãe tinha falecido e eu fazendo um gol tava parecendo o globo esporte na época é jogo aberto nome aquela doideira tudo assistiu tudo na semana eu já tinha jogado assim o santo e corinthio na vila em 2010 eu tinha 18 anos passou na globo e minha mãe tem oportunidade de ver se eu antes já falei onde é mais para ela assim foi só que em 2012 minha mãe já tinha falecido aí eu fui tentar tirar a camisa aí beleza acabou o jogo tal eu uma felizão e eu passando e o final do tata faleceu esse ano que era o auxiliar do município aí o moleque vem cá por parabéns tal não sei o que seu moleque trabalho é guerreiro aí estava sempre se dedicando parabéns sei o que eu fui o trato obrigado eu chorando né aí passou o morre se aí cara uma fechada dele se passou assim ele olhou pra mim não foi não falar nada eu quase não jogo quando eu jogo faço boca não vai falar pra mim acho que lembrou que eu tirei a camisa ele veio e falou assim vai que não pode falar palavrão aqui mas eu vou tentar e falou assim ó moleque quer tirar a camisa pô zaguei não tira a camisa não aí toma amarela toma dá uma foto aqui vai expulsar esse gol que você fez aí sabe do que que vale aí o inocente que ele fez assim na cabeça ah você não sabe não vale de nenhum rapaz aqui começou a tremer assim eu falei cara esse cara velho aí eu sentei assim acho que ele percebeu que eu fiquei no lado assim né pô ganhamos de 2 a 0 cara do paulistão eu tinha 19 anos por 20 anos assim primeiro gol profissional e o cara foi um negócio pra mim assim aí ele veio assim ó moleque ó parabéns pelo gol viu não sei o que ele pô me dava maior moral o cara assim ele o jeitão dele bravo mas é um cara que dá maior moral mas eu tive o dorival o paizão nosso também dorival muita gente boa então eu tive muito treinador assim que na minha formação né o próprio marcelo veiga final do marcelo veiga que né que nos deixou um ano retrasado ele sempre quando ele ia pro ximei me levava o professor paulo também o professor paulo já tá muito tempo junto né então assim graças a deus eu pude trabalhar com mais treinador bons do que treinador que que eu não gosto nem de falar porque são treinador que não acrescentou nada na minha vida sabe você tava no jogo que o ganso não quis sair quando ele fala eu não vou sair não que que tá arrumando a vida dele eu não vou sair não foi eu fico eu vou ficar do igual eu assim falei nossa senhora você tava no campo não eu tava no campo eu não tava não eu olhei assim e falei meu deus que que tá arrumando pra vida dele e não saiu não mas deu tudo certo graças a deus ainda bem né porque senão aí eu tava ali na briga do olival com o neymar também e no outro dia foi o jogo sabe que eu joguei esse jogo e deu aquela briga toda lá a difícil confusão morreu assim ali foi foi duro cara foi duro é briga assim que ela acorda assim você não sabe onde vai estourar mas sabe que se estourar para algum lado vai arregaçar vai ali na hora que a gente estava não estava concentrado ainda e eu lembro que era umas 11 e pouca ainda olhou assim né e lá no santo com o jogo em casa a gente concentra no ct no ct também é piada só quarto lá tudo e hoje eu olhava assim vem imprensa todo mundo imprensa lá assim tudo aí o do rival saindo cá com a pranchetinha com o quadril foi mandando embora um assim na noite e véspera da noite do jogo na terça-feira o santos e corinthes que passou na globo esse jogo aí eu lembro que eu tava no banco aí jogo outro é do rival e bruna guiar e o iarley atacante do corinthes né porque eu em cima do tornozeiro do bruna guiar quebrou o tornozeiro dele com 20 minutos do primeiro tempo e eu com 18 anos de idade entrando no jogo na globo quarta-feira à noite o brasil inteiro assistindo e isso tá na cabeça do jogador cara eu lembro de cara assim eu brinco eu brinco ainda com a memória de elefante mas assim isso aí não tem como mas na hora do jogo você vai entrar você sabe que está passando eu nem lembro isso aí cara eu só ficava lembrando assim nossa minha mãe tá achando meu pai tá achando o pessoal da minha cidade tá achando tá passando o brasil inteiro só que na hora que você entra assim cara eu tenho até no meu dvd tem alguns lances tudo assim né jogo ficou marcado aí na época depois acabou o jogo assim eu fiquei pensando finão os cara roubei uma bola do roberto carlos que eu lembro dos anos o bachá foi campeão mundial 2002 eu tava se eu era molecão taxa no cara jogar pois fica mais que não falei ficar marcado é seja joga contra ídolos é encontrar pessoas e teve como sempre teve como espelho né então assim ficar com marcado com minha vida assim todos os jogos que eu joguei assim todo jogo tem um tem um gostinho diferente nem tem um uma coisa que marca sua vida né como foi o jogo de ontem né ontem foi vai ficar guardado ela aqui não tem jeito né do ano passado esse ano então assim é que a gente sempre fala né assim fica marcado o que você deixa no clube né e o que você deixando a gente deixou que no democrata foi uma história vencedora de títulos né então vai passar e 10 20 anos pessoal vai lembrar esse treino vai em 2020 tá marcado e eu larguei o troféu quase não consegui vergonha do troféu ela foi o dedo ajuda aqui então a medida é esse né brincando assim a parte o dia dele eu acho que foi o último ano dele esse ano agora né ele já tá com 38 anos já ele machucou o ombro reserva né ele machucou o ombro teve que operar e eu falei você vai levantar o troféu comigo eu fui nunca foi você vai levantar o troféu comigo cara porque foi a última com certeza vai ser a última imagem que ele vai ter no futebol isso aí é uma maneira de homenagem é um cara sensacional cara a gente boa demais cá é onde a gente pegou o troféu junto lá e foi especial para todos nós foi bom demais e essa torcida é diferente né cara é diferente é eu sempre falo que essa torcida aí sendo sem sombra de dúvida maior do interior do brasil se for parar assim onde que eu já passei é difícil achar a torcida assim que é totalmente fascinado pelo clube né apaixonante né hoje a gente tava até andando na rua pessoal passar obrigado o que obrigado 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 caldeira valeu tal não sei o que então assim é diferente casa torcida que é diferente eu sou pode dizer que sou um cara abençoado e poder tá ter sido campeão né dessa e o mais legal é que você olha molecada que tá lá torcendo é a nossa nossa eu já fui jogo democrata segunda-feira tipo assim com um time da segunda divisão que você nem sabe o que que é se ficar lá ver jogo e os caras adolescência eu fiz isso demais e os cara tá lá ontem mesmo deu o que cinco mil e pouquinho foi cinco quase seis mil né mas é diferente cara se jogar com torcida ali e se vê que na hora que às vezes o tá também se começar a melhor no jogo cara ali pressionando a gente ali é torcida começava a gritar tal a isso cara dá uma reclama então assim e joga no canal nosso décimo segundo jogador realmente assim de fato né e aqui é muito perto né então o cara vai matar um lateral e o cara bate no outro assim como eu falei né a cidade merecia a torcida merecia o clube merecer porque foi diferente cara esse ano foi e quando a gente se apresentou aqui todo mundo falava acho que vai brigar para não cair se vai cair a não sei o que melhor folha não sei o que meu investimento é o que ela falava é beleza mas só todo mundo beleza vamos usar isso aí como motivação graças a deus deu tudo certo pra gente perfeito joão tem perguntas como é que nós estamos aí é diferente cara e isso muda um vestiário muda um jogo ali a gente tava no vestiário ali né quando eu fui falar ali do jogo ali a gente escutava torcida gritando falam aí rapaziada a tanta gente tá aí para nos prestigiar vamos dar essa alegria para eles também né que eles merecem os familiares nem o clube e por nós também né e é diferente que você joga é você vai jogar em outros lugar é não vou dar exemplo assim mas você joga em outros lugares como dá 30 minutos do primeiro tempo ao time da casa não pegou que começa a vai a torcida aqui não aqui a torcida o tempo inteiro que nos apoiando incentivando mesmo a gente perdendo ou às vezes tá jogando moto você tá ali apoiando incentivando é diferente cara tem como você não ficar feliz assim de poder tá vestindo a camisa de uma torcida e de um clube desse a pantera o cara muito obrigado eu que agradeço cara obrigado pelo clube nem olhei relógio nem sei como é que tá quando é como esse é você é boa cara você tem muita história boa viste tem parabéns eu contei metade ainda tem muita bom você vai contar você contar eu agradeço que agradeço convite né obrigado de coração precisar de mim aí tô sempre nós estamos juntos o ano que vem série de mineiro pegar uma semifinal do mineiro colocar xime na série 6 deus quiser e subir muita luta muito trabalho mas vamos chegar lá cidade merece dá pra galera dá para investir eu já sou já sou um como é que tá me enrolar valadarense agora você já é só não dá jeito não é não dá para fugir daqui da não tá não tá criando raiz ela falou assim eu até brinquei com a pessoa eu vou agora para mulher não vou conseguir levar minhas coisas vou deixar algumas coisas aqui no seu caso pode é bom que você volta né quem vai volta né é isso é bom isso é ótimo é bom demais é bom cara brigadão obrigado a vocês que estão nos assistindo aí no ao vivo quem tá no gravado se inscreva no nosso canal dá o curtir aí comenta pode fazer cortes tem muita história deu muita história boa de você usar para corte muito boa de você usar até mais